Vamos lá pessoal, Petrobrás é uma das maiores empresas do Brasil e eu tenho certeza que a maioria de vocês tem ela no seu portfólio. Se não tem agora, já teve. Mas deixa eu te contar um segredo, PetroRio cresce muito mais que Petrobrás e vai continuar crescendo nos próximos anos. Mas antes de eu te contar tudinho sobre PetroRio, se inscreve aqui no canal e já dá seu like, senão a Marília não me deixa voltar aqui mais. Ô Bruce, fala baixo! Então vamos lá, like e se inscreva. Mas vamos lá, começando do começo, quem é a PetroRio? A PetroRio é uma petroleira que compra campos maduros das grandes petroleiras, opera esses campos a um custo muito mais baixo e ganha muito dinheiro para o seu acionista fazendo isso. Esse é o gráfico das cotações de PetroRio desde meados de 2018, você vê um crescimento muito forte. E esse crescimento simplesmente reflete o crescimento de resultados da empresa. Ela veio da massa falida da antiga HRT, se reestruturou, mudou a estratégia e começou a acertar muito no que ela faz. E por isso você tem esse resultado crescente e também as cotações da empresa crescente na bolsa. Mas você vai olhar esse gráfico e vai me dizer, ah Bruce, essa ação já subiu demais, olha só o crescimento que ela teve desde, sei lá, meados de 2018. Mas não, calma, eu vou te explicar por que os resultados dela crescem ainda mais. E você, já tem PetroRio? Já comprou PetroRio para o seu portfólio? Conta para mim quanto você ganhou com ela aqui nos comentários que eu quero saber. Enquanto isso a gente vai para o segundo motivo por que comprar PetroRio agora. É simples, uma petroleira é dolarizada, ela exporta petróleo para o resto do mundo. Então ela não depende dos meandros da economia brasileira, não depende das eleições, não depende do próximo governo, não depende da economia nacional. Então em um ano que a gente tem eleições, a gente tem economia andando, digamos, em marcha lenta, é super positivo você ter no seu portfólio uma empresa que tenha exposição ao exterior. E o terceiro motivo é o enorme potencial de crescimento dos resultados de PetroRio. Como você pode ver no gráfico aí nessa tela agora, você está vendo o crescimento da cotação junto com o crescimento do EBITDA. O que é o EBITDA? É simplesmente uma forma de olhar os resultados da empresa, como se fosse uma receita operacional da companhia. E como que o resultado de PetroRio cresceu tanto? Simples, porque eles foram comprando campos maduros com o tempo e esses campos foram gerando os resultados que vocês veem no gráfico. Mas não acaba agora. A PetroRio ainda tem novos campos entrando em operação. Compra de novos campos maduros entrando nos resultados. Hoje a PetroRio produz 33 mil barris de petróleo por dia, mas ela já tem 3 novos campos maduros que ela já anunciou a aquisição e estão para entrar nos resultados. O primeiro deles é o Wahoo. O campo de Wahoo foi comprado meados de 2019 e 2020, mas ele só começa a produzir no começo de 2024. No final de 2024 esse campo estará inteiro nos resultados da empresa. O campo de Wahoo produz mais ou menos 40 mil barris de petróleo por dia. E além de Wahoo, dois campos ainda faltam a serem aprovados. O campo de Albacora e o campo de Albacora Leste. E esses dois campos, esses 55 mil barris de petróleo, vão entrar na produção da companhia no final de 2022, começo de 2023, mais ou menos. Então vamos lá. Hoje a PetroRio produz 33 mil barris de petróleo, como eu acabei de falar para vocês. Juntando o Wahoo, Albacora e Albacora Leste, essa produção vai para 128 mil barris de petróleo no final de 2024, mais ou menos. Isso dá um crescimento de produção entre 3 e 4 vezes a produção atual da PetroRio. E é daí que vem todo o potencial de crescimento que eu falei para vocês. Aí você vai me dizer, ah Bruce, mas e os riscos? Óbvio que tem riscos. E toda empresa, todo investimento, tudo no mundo tem riscos. Os riscos de PetroRio vêm principalmente do preço do petróleo e da execução. Então a PetroRio precisa executar, quer dizer, ela precisa adquirir e operar esses campos na produção que ela imagina que vai ter. E obviamente o outro risco é o preço do barril de petróleo. Então se o preço do barril de petróleo subir muito rápido, provavelmente as ações também sobem, mas se ele cair, provavelmente as ações também caem. No curto prazo, as ações tendem a seguir o barril de petróleo, o que faz todo sentido, já que a empresa é uma petroleira. Mas a longo prazo, esquecendo as flutuações de curto prazo do barril de petróleo, a PetroRio tende a seguir os seus resultados, tende a seguir a sua produção de petróleo nos campos, inclusive os campos que ela está adquirindo. Lá no começo eu te falei, troque Petrobras por PetroRio, não falei? Por quê? É simples, PetroRio cresce muito mais que Petrobras. E ficou bem claro pra você aí nos gráficos, nas explicações e tudo mais. E uma outra pergunta que me fazem muito também é, Ah, Bruce, então Ienalta, 3R, Recôncavo, são melhores que PetroRio? Elas vão conseguir chegar onde a PetroRio chegou? Eu acho improvável, porque a PetroRio já teve muita dificuldade pra crescer, um risco que já ficou pra trás, que elas ainda têm, e a PetroRio já tem acesso ao mercado de capitais, tanto de dívida quanto de ações. Quer dizer, ela pode levantar dinheiro vendendo ações no mercado, e pode levantar dinheiro também pegando dívida ou pegando empréstimos, né? Nos bancos ou no próprio mercado financeiro. O que facilita muito ela crescer nos próximos anos. Lembrando que, pra comprar um campo maduro, essas empresas todas estão, digamos, em competição. Então a PetroRio já tem uma vantagem muito grande. Além disso, PetroRio é muito mais barata. PetroRio negocia hoje a mais ou menos 6 vezes ebítida. Aí você me pergunta, nossa, mas o que é 6 vezes ebítida? É simples, o quanto a empresa é barata ou cara, dependendo do quanto você paga pelos resultados dessa empresa, certo? Se você paga 6 vezes ebítida, é mais barato que você paga 10 vezes ebítida, ou 20 vezes ebítida. Lembrando que o ebítida tem os resultados. Então quanto mais vezes você paga, mais caro. E PetroRio é mais barata que essas outras empresas. Mesmo com todo esse potencial de crescimento que eu já falei pra vocês lá atrás.